Faz tanto tempo que eu nem sei Quantos sorrisos eu perdi Sem ser aqui Essa é minha última carta, gata O meu mundo gira em teu indicador Você é meu God, sim Onde Gandhi pacifica tua dor Teus olhos frios são cachoeiras São reféns dessa sala É 2020, eu sou o regime do imperador O meu bairro é San Siro Cocaína e painkillers Meus invas são vampiros Eu sangrei por 100 círias Baby, não olhe meu olho Quando eu tiver com uma mão no gatilho Porque pra esses caras eu nunca fui nada Mas, baby, é mentira Minha rua tem 100 filhos Com sangue no olho são centúrias Amor é que o crime não tem fila E a dor do meu povo não tem cura Nessas esquinas tem centavos Meus mandos de peça na cintura E a reza de mãe no escapulário Quero indo ver Deus Mas odeio altura Minha gata não gosta do que eu faço Baby, são ossos do ofício Escrevo com peito em pedaços No meio dos fogos de artifício Só bota fé no que eu rime Eu te juro, baby, eu sou bom nisso Coloquei minha vida nesses compassos Quem sabe o meu corre precisa disso É, faz tanto tempo que eu nem sei Quantos sorrisos eu perdi Sem você aqui É, faz tanto tempo que eu nem sei Quantos sorrisos eu perdi Sem você aqui Me vejo em meu pub é com quase trinta Cantarola é liso com meu flow quadrado Com demo na tez, minha dor é vintage É um motor a pé no meu gol quadrado Teus olhos são luas, não tá de cinza Lembro quando luto, limou meu barco Sempre vivo na rua, não faço face Baby, tá tudo ao contrário Não sei quanto dura uma vida de paz Ao teu lado, baby Nesse peito frio, poucos Fahrenheit É o custo alto de uma vida É breve Pulei nos teus braços sem paraglade Descobri cedo que em teu quarto O nevo é do teu lado É trova, trovo, arde e treva Travo guerras quando o seu olhar esquiva Mais um cigarro e uma noite calma Aqui cigarras solam como guitarras Minha gata assustada Ruas tão cheias, lá fora cai água, aqui dentro uma água Teu riso é o vermelho das minhas eias E o verde na seda das horas águas Minha mãe botou fé que palavra salva quando viu minhas chagas De uns anos pra cá, nada é por acaso Filha, já faz um tempo que eu tô sem medo Você fica linda no macerate Seus olhos brilhantes, clareiam cedo Derreta essas linhas pesadas, sir Correntes de ouro em homens livres Meu pai orgulhoso de anéis nos dedos Sonhei com brinquedos que nunca tive Foi um tiro no escuro Um canudo no livro de Nietzsche O tempo é duro, transformar diamante em madeirite Fiz um som sobre isso Eles querem minha pele, minha palma, minha alma Mescalam os meus risos Os meus inimigos me querem morrer Porque vivo é difícil Faz tanto tempo que eu nasci Quanto sorriso eu só perdi Sem você aqui Faz tanto tempo que eu nem sei Quanto sorriso Sem você aqui Faz tanto tempo que eu não sei